Agora Mercado Imobiliário, Marcelo Matos, boa tarde. Muito boa tarde, Denise Campos de Toledo, ouvintes, internautas da Jovem Pan, que também nos acompanham com imagens. Pois é, Denise, após três anos consecutivos, o setor imobiliário registra, então, um ano positivo, que até surpreendeu em relação ao volume que foi negociado e lançado aqui na cidade de São Paulo. Nós tivemos, em relação aos lançamentos, 28 mil, um crescimento de 48%, vendas, 23 mil, um crescimento de 46%. Nós começamos com o presidente do Secov, Flávio Amari. Quem está acompanhando com imagens vai poder acompanhar, portanto, essa entrevista também com as imagens. Vamos, então, ouvir Flávio Amari. Muito importante esses dados que nós apresentamos, que mostram uma recuperação econômica do setor imobiliário. Até nos surpreendeu, porque foi além das nossas expectativas, o que mostra a força do mercado de São Paulo e também o reflexo dessas mudanças econômicas que aconteceram nos últimos meses no Brasil. Queda de taxa de juros muito forte, melhora do nível de inflação, da expectativa e de confiança do consumidor, da indústria, do mercado, enfim, um conjunto de números e de indicadores econômicos que trouxeram impacto também para o mercado imobiliário. Houve também um crescimento expressivo no programa Minha Casa Minha Vida em São Paulo no ano passado. A gente sabe que o terreno aqui em São Paulo é muito caro e muitas vezes os projetos do Minha Casa Minha Vida não se encaixavam aqui justamente em relação ao teto. O teto é de 240 mil, né? Um teto, portanto. Mas no ano passado houve aí um crescimento também nesse modelo de habitação. Vamos ouvir mais uma vez Flávio Amari. Foi fundamental o programa Minha Casa Minha Vida. A gente percebe um crescimento muito grande na cidade de São Paulo, de 4 mil unidades aproximadamente em 2016 para mais de 10 mil unidades em 2017. Então teve uma participação muito importante. E é um programa que traz, na verdade, uma forma de atender o déficit nacional que ainda é grande no Brasil. Agora, Marcelo, mesmo excluindo Minha Casa Minha Vida, houve um crescimento de fato do setor imobiliário. Porque até nós falávamos que tem toda uma estratégia do governo também, e não só do ponto de vista social, mas de buscar popularidade mesmo, lançando e relançando esses programas relacionados Minha Casa Minha Vida, alterando as regras, tentando facilitar a aquisição da moradia. Agora, no geral, o setor se recuperou. O setor se recuperou, inclusive a perspectiva para o ano que vem, é repetir, portanto, a casa de 28 mil lançamentos, vendas também na casa de 23% e 23 mil unidades, independente do Minha Casa Minha Vida. Daí, essa expectativa do setor poder crescer até de 5% a 10%. Sabendo, de fato, o Minha Casa Minha Vida, o que acontece, Denise? Então, aqui em São Paulo, não fechava o modelo, as regiões vizinhas, as cidades que fazem limite com São Paulo, elas recebiam muito próximo do limite justamente esses apartamentos. Agora, a preocupação, Denise, é a questão financeira, a questão do crédito, porque o Secóvio garante o seguinte, quando o juros subia, o juros do banco também subia. Agora, a Selic caiu no seu recorde histórico de queda, justamente, 6,75%, e o setor não observa essa mesma movimentação aí do mercado financeiro. Mas o setor imobiliário até tem. O setor imobiliário até tem uma queda maior do que em outros segmentos, talvez não com a intensidade que seja desejável para estimular, de fato, as compras. Agora, curiosamente, dessa vez, a Caixa é um nome que anda segurando a queda dos juros por todos os problemas financeiros que a Caixa vem enfrentando. Que atravessa também, né? Que é ela que lidera o mercado de crédito imobiliário, mas ela anda restringindo muito, inclusive chegou a suspender aquela liberação com o recurso do Fundo de Garantia, gastou demais, é aquela questão do banco público, né? Hoje, a média de 9 a 10,5, segundo o Secóvio, e poderia haver espaço para chegar a 8,9% aqui. É a taxa anual de juros. A taxa anual de juros aqui no setor. Então, essa é a preocupação do Secóvio, mas imaginando mais um ano positivo, já se imaginava também que a reforma da Previdência não iria passar, mas que é um assunto que não será esquecido, porque, como disse a Proco aqui, o Schwarzman, né? Alexandre Schwarzman. É uma pauta que não vai sair, porque o Brasil daqui a pouco não terá recurso para pagar a Previdência. E o sistema imobiliário agora, eu acho que depende muito mais, recuperação de mercado de trabalho, renda e confiança.